É isso aí pessoal, direto ao ponto. Esta laje pessoal está com um problema grave. A gente vai demolir ela e este telhado que é sustentado por esta laje. Pessoal, o ponto crítico desta laje, por falta de manutenção, ela ficou por muito tempo com infiltração de água. A ferragem pessoal, enferrujou, ou seja, oxidou, a laje perdeu sustentação. Bom, a gente fez uma avaliação pessoal, que esta laje corre risco de desabamento. Antes que ela desaba pessoal, a gente vai fazer a demolição da mesma, segue aí o passo a passo. Pessoal, um detalhe, a demolição não pode ser feita de qualquer jeito. Estas paredes, a gente vai preservar elas. Então a gente vai fazer escoramento da laje, para começar a demolição passo a passo. Pessoal, a sua laje está com filtração? Olha que a filtração de água fez com a ferragem desta laje. Se a sua laje estiver com filtração pessoal, resolve imediatamente, para que não chegue a este ponto, de condenar a laje a uma demolição. Beleza pessoal? Segue aí o passo a passo. É isso aí pessoal, a gente continua aqui a demolição. Olha a situação desta laje, como que está, com esta infiltração. Olha a ferragem pessoal. Ferragens estão todas corroídas pelo ferrugem. E é toda ferragem, não é só uns pedaços não. É toda a ferragem inteira, está corroída pelo ferrugem. Por isso a laje perdeu a sustentação. A sua laje está com filtração? Resolve imediatamente, para que não chegue a este ponto. Beleza pessoal? Segue aí o passo a passo. É isso aí pessoal, concluímos aqui a demolição da laje. Você que é com o ponto aqui, gostou do vídeo? Aperta o dedo no joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Assim ajuda a crescer nosso canal e nos motiva cada vez mais a postar mais vídeos para vocês. Beleza galera? Aperta o dedo no joinha. Aperta o dedo no joinha.